Atendendo uma ligação do 190 com a denúncia anônima, a Polícia Militar, a guarnição do Sargento Lagasse, acabou indo até o bairro Bela Vista porque, segundo informações, tinha lá uma motocicleta que estava possivelmente abandonada. Ou seja, o dono da casa viu a motocicleta no terreno ao lado, achou estranho, mas embora a princípio ficou quieto. Depois disso, a motocicleta permanecia no local, ele foi então e acionou a Polícia Militar. A gente foi acionado pela Central de Operações, informando que populares passaram pelo local e absteram essa motocicleta abandonada, lá na próxima praça do bairro Habitar Brasil. Isso locou até o local, constatamos que era uma motocicleta de furto, que havia furtado há uns três dias atrás, e a gente conduziu até a delegacia que entregou para o comissário e para as providências.